O que é o tel? Oi! Oi! Cacha-céu! Cacha-céu! Já tá gravando? Não. Vamos, 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 o coronador do curso. Chegamos ao final, depois de dois anos de muita luta, né? Um período de greve também, que prejudicou um pouco um pouco, um pouco não, prejudicou muito a nossa rendimento, né? Mas isso não conseguiu tirar a nossa dedicação e estamos aqui pra concluir um chave de ouro, né? Muitos colegas nossos aí vão estagiar e muita sorte pra eles e pra todos que ficaram aqui na espera e vai conseguir, que todos consigam ter êxito daqui pra frente. se não conseguiram, não se deram a bola, né? É, você. Aplausos satisfatórios. Aplausos Em nome da gerência, em nome da direção, primeiramente parabenizar a todos vocês, né? Pra ter chegado a esse momento, né? E agora vocês vão galgar mais outro degrau, né? Então vocês vão enfrentar agora a realidade da vida, a vida profissional, que não é fácil, vocês sabem que não é fácil. Eu já passei por isso, né? Muitos colegas também, já passaram, e vocês agora vão ter a responsabilidade de conviver com a comunidade, vão trabalhar pra comunidade. E essa comunidade cada vez mais cobradora, tá nos cobrando bastante. E um conselho que eu dou a vocês é que vocês sejam humildes, né? No seu dia a dia, no seu trabalho. Vocês vão trabalhar com pessoas leigas, muitas vezes, né? Então tenham paciência com esse pessoal. Vocês têm conhecimento a dar, né? Então pense direitinho. Não é simplesmente colocar o diploma debaixo do braço. E tem muita gente que coloca um diploma e pensa que é o dono do mundo e sabe tudo. Todo dia nós estamos aprendendo. Ninguém deixa de aprender. Todo dia. Hoje eu continuo aprendendo. Aprendendo com vocês, né? E vocês também vão ensinar muita gente e dar também essa experiência a muitos que vocês vão encontrar pela frente. Eu quero desejar sucesso para todo mundo. Eu assumi a gerença há pouco tempo, mas já conheço a maioria de vocês. Eu gosto demais da área técnica, que eu sou técnico também de gerença civil. Vocês estão terminando o curso de eletromecânica. E espero realmente que vocês tenham sucesso e que dependem de mim. Dentro das minhas possibilidades estou aí para ajudar a qualquer momento. Dentro das minhas possibilidades e dentro do meu conhecimento. desculpe, eu peço desculpe em nome da direção, porque falhas existem. Não é só da nossa não-nédea. Vem geral, isso é de todo o contexto nacional. Se faltam professores, se faltam equipamentos, a culpa não é nossa. A vontade é grande da nossa direção para conseguir o melhor para vocês, mas infelizmente não depende da gente, depende do superior, da presidência da República do Ministério, que cada vez está mais tirando recursos da educação. esperamos que Deus ilumine esse novo presidente para quem invista na educação para nós termos cada vez mais um ensino de qualidade. Parabéns a todos e muito obrigado. pela oportunidade. Bom, eu vejo que como a Deus colocou, que vocês estão aí galgando mais um patamar nessa busca do conhecimento. E o Cefete, a missão do Cefete é formar para o mundo do trabalho. Essa é a principal missão do Cefete. E quando chega esse momento, o momento da formatura, a gente percebe que conseguimos, nós percebemos, aliás, que conseguimos alcançar essa missão. Então, a prova está aí, vocês estão formados, vocês estão prontos para estarem no mercado. claro que existem, como conhecimento é uma coisa muito ampla, nem o ser humano, aliás, nem o ser humano consegue, vamos dizer assim, alcançar o conhecimento como um todo. Nós alcançamos gotas do conhecimento ao longo da nossa vida, morremos e não conseguimos nos conhecer e às vezes pensamos que conhecemos e não conhecemos. Então, nesse sentido, nós temos que sempre estar aí buscando a todo momento o conhecimento, vocês estão, nesse sentido, não estão prontos e nem teria-se uma obrigação nesse sentido, já que o conhecimento tem essa amplitude que eu coloquei. Mas, vocês têm uma base profissional que é interessante, vocês têm um diploma, vão estar aí nesse vídeo com um diploma em mãos, que vai abrir portas no mercado, está certo? Mas, a gente entende que isso não é o suficiente. Profissional hoje que pegar o seu diploma e guardá-lo em uma gaveta por quatro anos, aquele que não buscar o conhecimento, vamos dizer assim, buscar o curso de aperfeiçoamento, buscar, dentro da empresa em que estiver atuando, ter iniciativa, demonstrar humildade em determinados momentos, dizer que não conhece, isso é fundamental. A gente tem que reconhecer dentro, mas que a gente não conhece aquilo. E nós temos a obrigação de conhecer, nós temos a obrigação de termos uma percepção daquilo, simples. Mas, acima de tudo, nesse momento em que nós reconhecemos que não sabemos fazer aquilo, nós temos que ter a humildade e ter a força para dizer eu posso estudar isso e aí eu posso fazer isso, eu posso contribuir. Então, isso é fundamental, esse comportamento de estar sempre à disposição tanto da empresa que nós tivemos como da comunidade em geral, enfim, onde nós estivermos atuando. e aí o Cefete não se colocando de maneira egoísta, ele não fecha com vocês nesse momento essa ligação que fica a questão vamos dizer assim, nós desenvolvemos um trabalho técnico, mas colocamos nesse trabalho técnico uma ligação afetiva, porque é a afetividade que conduz o homem. Essa é a verdade, está certo? sem a questão da afetividade, que a afetividade é não só saber se relacionar, não só, mas também se colocar no lugar do outro, é pensar o outro, é pensar o melhor para o outro. Então, o Cefete não sendo egoísta, eles têm você nesse momento, você responde nesse momento como egresso, e nós temos interesses, como ainda há pouco coloquei para o nosso colega, que a nossa intenção é incluir, e não importa quando o aluno foi quando o aluno foi nosso aluno, ele vai ser o nosso aluno sempre. Essa é a política do Cefete, então vocês são egresso, as portas vão estar sempre abertas para vocês, eu vou estar, enquanto estiver nesse espaço aqui, vou estar sempre à disposição, em qualquer lugar que vocês me encontrarem, a minha motivação é no sentido de, dentro de toda essa dificuldade que faz a educação brasileira, que é histórica, mas principalmente agora, as verbas são cortadas aí em todo momento, quando o Estado neoliberal está sendo aí, está reduzindo espaços do social, da educação, isso é de elementos, então, a gente entende que nesse marco de dificuldades, a gente tem que fazer alguma coisa, e essa é a intenção do Cefete, é estar sempre ali, tentando administrar as dificuldades e oferecer o melhor para o seu aluno, essa é a política, e o Cefete deve ser a política, eu vou estar aí sempre à disposição e esperando que vocês tenham força para pensar nesse mundo do trabalho, se você vai querer ficar no ensino técnico, se você vai querer galgar a universidade, que é importante, deve buscar o conhecimento, parabéns para todos, esse é um momento que poucos no Brasil chegam a alcançar, principalmente no ensino médio, as matrículas no ensino médio são reduzidas, no ensino médio é um ensino técnico, poucas pessoas conseguem ficar na escola, então, vocês são vitoriosos nesse sentido, nós estamos num momento de vitória, porque o Cefete está cumprindo com a submissão, e vocês estão recebendo os benefícios adivindos dessa nossa luta, numa luta pela busca da pretensão, que vai ser eterna, que nunca vamos chegar de repente e não vamos chegar a alcançar, então, mais uma vez, parabéns, sejam felizes aí, e a força, essa força, nós vamos estar aí, como eu disse, ligados a vocês e torcendo para que tudo dê certo, essa é a nossa intenção. e eu me sinto satisfeita com a fala das pessoas aqui, as falas cumpriram e roubaram praticamente todo o meu discurso, mas eu gostaria, eu gostaria só de reforçar um pouco aquilo que nós falamos na aula da saudade para vocês, que vocês busquem construir uma carreira, uma profissão com base na época, na solidariedade, na seriedade. Na verdade, a vida é um desafio permanente, por exemplo, eu sou técnica, aqui nessa escola, técnica em assuntos educacionais, sou pedagoga, mas eu tenho um concurso para técnica em assuntos educacionais ali em terceiro grau. Jamais me passou pela cabeça de um dia dirigir essa escola, então, na verdade, foi um grande desafio para mim, foi posto em minhas mãos, que na verdade, eu tive que acreditar que tinha capacidade de dirigir essa escola, e essa capacidade, ela está sendo construída, está no gerúmico, porque nós não somos pessoas acabadas, nós estamos permanentemente no processo de construção. Então, o que é que eu quero dizer com isso para vocês? Que o mundo do trabalho é um desafio permanente, e a gente precisa ter o poder de enfrentamento das dificuldades, dos obstáculos com seriedade e coragem, é preciso compromisso e coragem. Se vocês abraçarem essas duas questões, o compromisso, a seriedade, a ética no trabalho, com certeza, vocês ocuparão um espaço, que o conhecimento que aqui, tanto o conhecimento que vocês trouxeram, como o conhecimento que aqui vocês construíram, necessariamente, será transformado nesse instrumento de intervenção para melhorar a qualidade de vida de vocês e das pessoas que o servem da sociedade de um modo geral. Então, que na verdade, vocês tenham essa coragem de enfrentar o mundo que os espera, porque os desafios virão, as incertezas também, as dúvidas, porque, por exemplo, quando me foi dada o desafio de assumir o Zé Fete, você tem aquele momento que você vacila, mas como é que eu vou enfrentar isso? Eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, mas essa capacidade, ela é construída no dia a dia e no cotidiano. E essa é a grande mensagem que eu gostaria de dizer para vocês. E essa capacidade de enfrentamento, essa capacidade de intervenção é uma construção diária. E que necessariamente ela tem que ser baseada na ética, na seriedade, no compromisso e na coragem. O que medo não serve para nada. Não serve para alguma coisa a coragem, eu costumo dizer isso. Então, para vocês, boa sorte, como as outras pessoas já colocaram, a escola continua de braços abertos, logicamente, para o curso de reciclagem para vocês, futuramente, com o curso superior na área de vocês, que a gente espere que vocês retornem. Nós estaremos aqui para uma avaliação permanente, eu acho que os egressos, eu acho que nós, como direção, a gente tem a obrigação de começar a proporcionar espaço para que esses egressos voltem à escola fazendo a avaliação do curso e dando nota para que a gente, na verdade, possa ser a escola necessária que o CFP é para a região de Cajazeiras e por que não dizer do sertão. Tá bom, com sorte? Obrigada. É o verde da esperança, ali, o verde da esperança. Aplausos 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 Tchau, tchau.